Oi gente, vídeo novo no ar! Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês o meu vlog de Ubatuba Aqui no Rio, durante a semana de carnaval, foi decretado o feriado Então eu resolvi sair da cidade e eu fui pra Ubatuba, que fica em São Paulo Meu namorado Felipe tem casa lá, então era um lugar seguro, tranquilo pra gente ir E resolvi vir aqui compartilhar com vocês um pouquinho dos meus dias por lá Os meus dias off, tranquilo, mergulhando, beach hair todo dia Eu resolvi gravar vlog, assim, de última hora Então eu gravei dois diazinhos que eu tava passeando pra compartilhar com vocês Eu fiquei lá durante uma semana, mas tiveram alguns dias, tive que trabalhar, enfim Então não tinha nada muito legal pra mostrar pra vocês E aí, como eu comecei no meio da viagem, assim, a gravar o vlog Eu vim aqui fazer essa introdução, porque também esqueci de fazer a introdução Quem me acompanha aqui sabe que eu tenho zero de memória, então tudo certo, tá tudo combinado aqui Mas eu quis muito compartilhar, vlogar com vocês, porque eu amo Ubatuba E tem cada coisa e cada praia mais linda que a outra E eu tava com muita saudade de gravar vlog também Então foi uma desculpa pra eu gravar vlog, porque eu estava com saudades É isso, eu espero que vocês gostem desse vídeo Se você gosta de vlog, deixa o seu like aqui pra mim, que é super importante Se inscreve no canal e bora, que eu tô muito ansiosa pra compartilhar tudo com vocês Nossa, tô toda suja de protetor Qual o nome dessa praia aqui, Felipe? Da praia, não sei, é o seu nome da ilha Ai, é Ilha da Escove Tem que pegar um barco, que custa 60, 65 reais Mas é muito lindo, tá super calminho aqui hoje A gente veio hoje, terça-feira de carnaval E aqui em São Paulo não é feriado, né? Então tá super bonito Vou mostrar um pouquinho pra vocês Compartilhei o caminho Mas tá super bonito Tô aqui com o meu beach hair natural, com cabelo natural Felipe tá passando protetor Tá tirando umas fotinhos Vou compartilhar com vocês a cor da água, que é a coisa mais linda do mundo O estado é meu cabelo Toda branca Tá começando a encher Não Eu não gosto de mim Com cabelo molhado em foto Olha o estado do meu cabelo Mas tá começando a encher aqui Quando a gente chegou tava vazio Tem um lugarzinho aqui no canto Que a gente tava tirando foto Agora tá começando a encher Já Mas o moço da ilha disse que eles tão restringindo Por conta da pandemia Então ainda tá mais vaziozinho Só que é super bonito aqui A gente pagou 65 reais E aí acho que tinha desconto de 5 reais no dinheiro Mas vale super a pena E aí a gente veio, era mais 9 e pouca né Por aí Eu ia ter mais 9 Vai embora mais uma Mais ou menos Olha Quem perdeu uma aposta pra mim Veio pagar um açaí Ele apostou comigo que eu não conseguia dar 10 cambalhotas Quem conseguiu dar 10 cambalhotas por uma vez A gente veio aqui no centro de Ubatuba agora Já almoçou Nossa, tô super queimada E a gente veio aqui Eu tô usando máscara Eu tô usando máscara Porque eu vou gravar, eu vim gravar vídeo A gente veio no lugar que se chama Mauê Que é conhecido por açaí Esse é tão fofinho É uma vibe Manoê Manoê Eu achei que eu disse Mauê Manoê E é uma vibe mais hipster, né Vou mostrar um pouquinho Bom dia, gente Estamos aqui na Praia Vermelha Estou aqui com o biquíni de ontem Porque as praias daqui de Ubatuba Tem areia muito escura E aí num dos dias que a gente veio aqui pra praia Eu usei um biquíni que eu amo Verdinho claro E ele ficou todo manchado assim Com a cor do mar e com a areia, sabe Porque essa aqui até que na Praia Vermelha Areia não é tão escura Mas tem umas coisinhas pretas Que isso gruda no biquíni Então eu tô com esse biquíni aqui E tudo certo O Felipe veio surfar aqui No canto direito da Praia Vermelha E o pessoal foi pro canto esquerdo E a gente vai ficar um pouquinho aqui Eu tô com bronzeada levemente Tô tentando me bronzear um pouco mais Mas daqui a pouco eu vou passar protetor solar E é isso O dia tá lindo A gente tá dando super sorte Durante toda semana assim Que o sol tenha aparecido De tarde sempre chove Mas de dia assim De manhã sempre fica Um dia bem bonito, sabe Quem não conhece Ubatuba Venha pra Ubatuba Que é muito lindo Tem muita praia aqui Tem tipo mais de 100 praias Eu já vim algumas vezes E eu, por exemplo Nunca tinha vindo aqui Na Praia Vermelha De tanta coisa que tem legal, sabe E é isso Nossa manhã vai ser aqui Eu vou mostrando pra vocês Compartilhando um pouquinho Do nosso dia Se você comer Nutella todo dia A semana inteira Vai chegar no último dia da semana Você vai comer Nutella Você vai comer Nutella? Você vai gostar de comer Nutella? Não vou Não, não vai gostar Já tá enjoada de Nutella Aí se você comer legume Comida ruim Não que o legume seja comida ruim Mas não come uma comida assim Tão saborosa Né Legume Fica na dieta Semana toda E no último dia da semana Você come Nutella É muito bom, né Por isso eu sou romântico Só as vezes Ai, vamos tomar sorvete Com Nutella hoje Vamos Tá vendo Dois tarde Já está de tarde O tempo já tá muito melhor Hoje Aqui Ubatuba é muito louco Toda vez que a gente vem aqui É assim Na verdade A última vez que eu vim aqui Foi um ano novo Não tava assim Tava super tranquilo E eu resolvi gravar vlog agora Que a gente tá passando Uma rua de Paralelepípedo Muito louco Não sei se vai dar pra vocês verem Mas lá no fundo Tá com uma super nuvem Como se vai chover assim Muito E chove muito Durante, sei lá Dez, quinze minutos, né E aí do outro lado Tá super claro ainda São seis e meia da tarde E já tá super claro Ainda tá super claro, né Mas enfim Estamos saindo agora Para tomar sorvete Passei uma maquiagem na cara Mas tô com um mini Tersol aqui E a gente vai tomar O melhor sorvete daqui Até agora Mentira que eu amo também Aquele sorvete de aquilo Que coloca calda e fine, sabe Mas esse sorvete Tem casquinha de Nutella Pedi sorvete de casquinha com Nutella Aí eu pedi doce de leite E ferreiro rocher E tu? Doce de leite crocante Muito bom, sério É a sorveteria pistache Fica aqui no centro de Ubatuba E é isso, gente Eu também esqueci de gravar o final do vlog Então estou aqui para me despedir de vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Gostado do vlog Dessa viagem Quem sabe se vocês gostarem Toda vez que eu for lá Eu não gravo um vlog Compartilho aqui com vocês Se você conhece Ubatuba Me conta aqui embaixo Qual é a praia que você mais gosta O lugar que você mais gosta de ir Que eu quero saber Porque com certeza eu vou Assim que eu voltar para lá E a gente se vê no próximo vídeo Um super beijo E até lá